Nossa senhora! Fomos conhecer um apiário de abelhas. A expectativa é que... Nós é doido, né? Que todo mundo vai ser mordido por uma abelha. Prepara o esvortadino aí, o antialético. Você trabalha com abelha, você leva quantas picadas por dia? Picada não, morre. O ronodon, como é que chama? Decadron. Decadron. Plantação de abelha fica ali, ou seja... A fumaça mantém elas calmas, entendeu? Pra poder mexer. Aí você tira os merda aqui. A gente vem toda semana, tira os própolis, né? Nossa! Tira o própolis. Aí você mexe com produção de mel e própolis. Mel e própolis. Ô, tá pegando aqui, ó. Tá pegando. Nossa senhora, hein! Nossa, eu quero falar aqui mesmo, mas não. Não, vem cá, tó. Não, vambora, hein? Tá doido, hein? Eu tô ficando doido com o barulho desse. Nossa senhora! Nossa senhora! Ai, que da hora! Vamos embora, ai, ai! Ai, ai! Nossa, que gatura, cara! Pra quê? Vamos lá. Leva aí, vai, vambora. Eu acho que a Zé entrou aqui dentro. Eu tô aqui dentro! Vai, entrou aqui dentro! Ai! Ai! Vai! Vai! Vai pro carro! Corre! Vai pro carro! Vai, 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 vai! O própolis é feito pra tomar todo dia. Ele aumenta a imunidade. É uma coisa maravilhosa. Olha aqui, ó. Tá pegando o choro lá, ó. Tem um, tira, tira! Pega aqui, pega! Pega, pega! Pega! Caralho! Foi na fonte, né? A B foi da puta. Tchau.